Gênesis capítulo 41 versículo do 37 ao 57 José no governo do Egito O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros Por isso o faraó lhes perguntou Será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Disse pois o faraó a José Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas Não há ninguém tão criterioso e sábio como você Você terá o comando de meu palácio E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens Somente em relação ao trono serei maior que você E o faraó prosseguiu Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo E o colocou no dedo de José Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço Também o fez subir em sua segunda carruagem real E à frente os arautos iam gritando Abra caminho Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito Disse ainda o faraó a José Eu sou o faraó Mas sem a sua palavra Ninguém poderá levantar a mão Nem o pé Em todo o Egito O faraó deu a José o nome De Zafenate Paneia E deu por mulher A Zenate Filha de Potífera Sacerdote de On Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito José tinha 30 anos de idade Quando começou a servir ao faraó Rei do Egito Ele se ausentou da presença do faraó E foi percorrer todo o Egito Durante os 7 anos de fartura A terra teve grande produção José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito E o armazenou nas cidades Em cada cidade Ele armazenava o trigo colhido Nas lavouras das redondezas Assim José estocou muito trigo Como a areia do mar Tal era a quantidade que ele parou de anotar Porque ia além de toda medida Antes dos anos de fome A Zenate Filha de Potífera Sacerdote de On Deu a José dois filhos Ao primeiro José deu o nome de Manassés Dizendo Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento E toda a casa de meu pai Ao segundo filho Chamou Efraim Dizendo Deus me fez prosperar Na terra onde tenho sofrido Assim chegaram ao fim Os 7 anos de fartura no Egito E começaram os 7 anos de fome Como José tinha predito Houve fome em todas as terras Mas em todo o Egito havia alimento Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome O povo clamou ao faraó por comida E este respondeu a todos os egípcios Dirija-se a José E faça o que ele disser Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra José mandou abrir os locais de armazenamento E começou a vender trigo aos egípcios Pois a fome se agravava em todo o Egito E de toda a terra Vinha gente ao Egito Para comprar trigo de José Porquanto a fome se agravava em toda parte